Vocês estão com muitas saudades um do outro, e nesse exato momento tem um homem com muita saudade de você, mulher, mas muita saudade de você. Quer saber quem é ele? Clica aqui na setinha, nos três pontinhos, e vai na fotinha do WhatsApp. Se o top 5 que aparecer pra você é um dos últimos com um homem, é porque é contigo esse mistério. Há uma saudade muito grande entre vocês, e esse sentimento é recíproco, porque ele está com o coração apertado longe de você. Essa ausência, esse tempo distante do amor da vida dele, está fazendo ele refletir como nunca antes. Escuta atentamente, pois eu vim te entregar uma mensagem poderosa. Então antes de qualquer coisa, já coloca teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você. Deixa o teu pedido de oração, que eu vou estar clamando a Deus pela tua vida. Clica no coraçãozinho pra fortalecer uma estrelinha pra me ajudar e me abençoar. Tem uma pessoa que chegou aqui agora, que há uma saudade muito grande no teu coração. Há uma saudade muito grande na tua alma. E essa saudade não é só de você, ele também tem muita saudade de você. Ainda mais levando em consideração tudo que aconteceu, o que ele fez. Ele tem pedido a Deus a oportunidade de chegar em você e te pedir perdão. Ele não vê a hora de chegar e tentar retratar-se com você de tudo que aconteceu. Ele não quer mais ficar longe da mulher da vida dele. Ele não quer mais ficar longe da esposa, da mulher que um dia ele sonhou como mulher e mãe dos filhos. E eu vejo sim vocês conversando agora num futuro não tão distante. Eu vejo vocês colocando pingo nos is, varrendo pra longe a sujeira do passado. E olha, tem uma muralha, uma muralha que o inimigo colocou de insegurança e desconfiança muito grande entre vocês. Essa muralha está caindo por terra. Essa muralha está caindo por terra. Manda-te dizer o Senhor. Haverá alegria. Haverá paz. Haverá bênçãos de Deus sobre a tua vida. Sobre a tua casa. E sobre a tua família. E no lugar da humilhação. E no lugar da vergonha. No lugar do vexame. Sabe? No lugar das coisas dando errado. O Senhor manda eu te dizer que muita coisa vai voltar a dar certo. E esse sentimento de saudade dará lugar a um sentimento de restauração. De união e muito amor, diz o Senhor. Toma posse no teu coração.